Mais uma vez, o casal Rosinha e Antônio Garotinho tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos pelos desembargadores da 2ª Câmara Criminal. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público, que afirmou que o casal está interferindo nas investigações, incluindo ameaças a uma testemunha-chave. O casal tinha sido preso em setembro, acusado de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. Um dia depois, os dois foram soltos após um habeas corpus deferido pelo juiz Círio Darlan no plantão judiciário. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil do Rio prendeu na manhã de hoje os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Matheus. O casal estava em casa no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma CPI da Câmara de Vereadores de Campos investigou os contratos da Prefeitura com a construtora e o relatório final, divulgado em março de 2018, apresentou indícios das seguintes irregularidades. Associação criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação, fraude de decorrência, corrupção passiva, caixa 2 eleitoral e improbidade administrativa. A CPI investigou por nove meses os contratos referentes ao programa de habitação. De acordo com delações premiadas à Força-Tarefa da Lava Jato, o prejuízo aos cofres públicos causados pelo esquema, que teria contado com a participação do casal, pode chegar a 60 milhões de reais. de fixos. Obrigado.